Amém! É tão bom, é tão gostoso quando a gente tem um lugar para servir a Deus, para adorar a Deus, para estar na presença de Deus. Quantos irmãos nossos que estão em países da janela 10 e 40, onde é proibido pregar o Evangelho, ler a Bíblia, e não tem um lugar para congregar, para comunicar, para compartilhar, para adorar a Deus. Amém! 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 Você vai lá para o final. Primeiro livro dos Evangelhos Sinóticos da História de Jesus, é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos ao versículo de número... Primeiro, depois o versículo de número 10. Quanto você está encontrando? Eu trago comigo meu material. Todo meu material, a renda é revestida, é invertida para a obra missionária. Eu sou missionário aqui no Marajó, na beira daquele rio, bem na divisa da Bahia do Marajó. Missionários que a gente atende, que a gente viaja. Eu tenho aí duas camiseiras do nosso projeto de missões. Também a gente tem parceria com a missionária séria, o senhor Pastor Roberto, lá na África. Eles estão há mais de 25 anos lá. E uma camisa, você paga 35 reais, e você tem um DVD ainda de brinco. Agora, só o DVD é 10 reais. Eu tenho um DVD dupla, um, que eu preguei no Rio de Janeiro, projeto do Pastor Silas Malafaia. E eu tenho um DVD que eu preguei no Gideões. Pena que eu não tenho DVD de Israel aqui. Mas é para abençoar vocês. Quem comprou, diga amém. Amém! Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando o deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama do deserto. Prepare o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de cabelo e ele usava um cinto de couro na sua cintura, em torno dos seus longos. Aí ele vinha a gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região e ao redor do Jordão, confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 11. João dizia assim, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar a sandália dos seus pés. Ele os batizará com Espírito Santo e com fome. Vou repetir, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Aleluia! Não sou digno de levar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fome. Glória a Deus! Ascentai, Deus! João Batista aqui, ele estava expressando, anunciando e proclamando o reino de Deus. João Batista, o batista, era o precursor, aquele que veio abrir o caminho para o Messias. João era filho de Isabel. Isabel, a mulher de Zacarias, o sacerdote. Isabel tinha um útero seco, a madre encerrada, não podia dar os afins. Então, quando o sacerdote foi oferecer sacrifício no lugar santo, em uma intimidade com Deus, Deus fala com o sacerdote, se apresenta a ele, em forma de anjo, a teufonia de Deus. A teufonia de Deus quer falar que o próprio Deus se apresenta a ele. E Deus diz que Isabel, a mulher de Zacarias, daria luz a um menino, e este seria aquele que seria o anunciante, o precursor, aquele que abriria o caminho para o Messias. Então, Zacarias ficou tão perplexo, tão apônico, tão admirado, e quase que não acredita. Então, Deus disse que, com sinal, ele ficaria mudo, não falaria. Aí todos acharam que João não havia, ou seja, Zacarias havia morrido lá dentro do santo dos santos. Então, puxaram João para fora, porque naquela época, naquele tempo, era barrada uma corda na cintura do sacerdote, que ia apresentar o sacrifício, e ali também tinha dois cintos, o urinho e o domínio, quando os cintos não faziam mais barulho, era sinal que o sacerdote caía diante da glória, da presença de Deus, no lugar santíssimo. Mas eles puxaram os Zacarias para fora, e Zacarias recitava mundo. Durante toda a gravidez de Isabel, Zacarias não poderia, não conseguia falar. Então, nasce João Batista, o pregunsor, aquele que abriu o caminho para a vida do Messias. Eu que estive ali nas ribanceiras do Rio Jordão, eu ficava imaginando, quando fui ali naquela região, no Rio Jordão, e também no deserto da Judéia, onde está as cavernas de Currã, onde foram encontrados alguns pegadinhos do marmoto, umas páginas do livro do profeta Isaías, Eu ficava imaginando, tentando dar luz à minha mente, tentando criar este personagem chamado João Batista, em que a Bíblia descreve que ele se vestia com roupas feitas de pedro de camelo, usava um cinto de couro em torno dos seus ombros, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas o gafanhoto aqui não é o gafanhoto que você acha que é o inseto, não. O gafanhoto aqui é uma planta que está lá no deserto da Judéia, uma planta que tem uma folha, e essa folha é mastigável, mas só que era muito amarga, então João misturava com mel silvestre, assim ele se alimentava em meio ao deserto da Judéia. E João cresceu ali entre os excênicos em meio àquele deserto, quando eu saía a bordo de um furgão, lá a temperatura era 48 graus fora daquele furgão do deserto. Era ali que João pregava, João anunciava, ali que foi a escola do aprendizado de João Batista em meio ao deserto, junto aos excênicos. Mas João pregava com tanta graça, com tanta sabedoria, com tanta autoridade, em que muita gente ficava perplexo, admirado, do que aberto, quando João pregava. E a mensagem de João era uma mensagem forte, uma mensagem contente, uma mensagem que não afrontava, mas confrontava o pecado e as necessidades do povo daquela época e daquele tempo. Alguém chegou a olhar para João e perguntou, quem é você? Você é Moisés? Ele disse, ah, não sou Moisés. Então você é Jeremias? Também não, não sou Jeremias. Então você é Isaías? Também não sou Isaías. Então quem você é? Você é o Messias. Aí João disse, não, também não sou Messias. Eu, em verdade, me batizo com mágoa para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é muito mais forte, muito mais grande, muito mais excelso, muito mais poderoso, muito mais supremo. Ele é tão grande que eu, jogado, deitar no chão, não sou digno de exatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia! João aqui estava falando da descida do Espírito Santo, do cumprimento da promessa, daquilo que Jesus havia anunciado, quando os discípulos ficaram tristes e aterrorizados, que Jesus disse, eu vou para o Pai. E os discípulos então ficaram atômicos e preocupados. Aí Jesus disse, não, mas não, vou deixar vocês sozinhos, eu vos mandarei outro Consolador, o Espírito Santo, o Parágrafos, para estar convosco todos os dias. Aleluia! Então, João fala o destino do Espírito Santo, da cumprimento da promessa de Deus, que marcaria o início, a era, o tempo da salvação, que terminaria com a vinda de Jesus Cristo. Este evento aconteceu no ano 29, depois de Cristo, lá em Jerusalém, quando todos os discípulos estavam assentados no sedar. É interessante que esta promessa, que João Batista anuncia e fala, também foi expressada através de Salomão. Salomão fala em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, dizendo assim, Atentai para minha repressão, eis que derramarei corpiosamente sobre vós outros o meu Espírito, e vos farei saber e conhecer todas as minhas palavras. Aleluia! É interessante que o profeta messiânico também expressa, e fala acerca desta promessa. O profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 11, 12, 44 e 34, Isaías expressa, dizendo assim, Pelo que por lápis garguejante, por língua estranha, Falará o Senhor a este povo, a qual, ele disse, dá descanso alcançado, E este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. O profeta Joel também autorizado por Deus, mandado por Deus. Joel abre a boca, e ele representando Deus, ele fala e afirma, no capítulo 12, no versículo de número 28, Joel diz assim, E acontecerá, depois que derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos jovens terão visões e sonharão, E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, Este será salvo. Agora, João Batista, fala desta promessa, Dizendo, eu batizo com água para arrependimento, Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, Eu não sou digno de levar a sandália nos seus pés, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas esta promessa, ela foi afirmada, Esta promessa, ela foi feita, o próprio Jesus Cristo, o meio do Nazareno, Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim, Eis que eu envie sobre vós, a promessa de meu Pai, Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, Perdeu-lhe dar glória a Deus, e perdeu-lhe dar aleluia, Isto é a liga pura e a promessa de Deus para a vida da sua igreja. Jesus ainda expressou, em Marcos 16 e 17, aos seus discípulos, Jesus disse assim, Estes sinais seguirão aqueles que verem, Em meu nome expulsarão demórios, Em meu nome farão nova língua, Se por ventura beberem alguma coisa notífera, Não vos fará dono algum, E ainda tem mais, Colocarão as mãos sobre os infernos, E eles ficarão curados. Esta promessa, Foi cumprido ao livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus, Ele faz a promessa, E é interessante que, Jesus, Ele cumpre esta promessa, Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está no Monte Chamado Olival, Após a sua ressurreição, Jesus, após ressuscitar, Ele vai para o Monte Chamado Olival, Monte Oliveira, Jesus, Ele fica, A cerca de 40 dias, 40 noites, com seus discípulos, Ali, depois da sua ressurreição, E depois da última ceia, Quando Jesus está no Monte Chamado Olival, Jesus está pronto a ascender, A subir aos céus, Diz que dois varões de brancos, Dois anjos, Um no lado esquerdo, E o outro no lado direito, Começam a subir com Ele, A ascender aos céus, Então os discípulos ficam preocupados, Perguntando qual o tempo, Qual a época, Qual as estações, Então Jesus diz assim, Não vos compete saber o tempo, Nem época e nem estações, Por isso só o Pai está reservado, Então Jesus, Ele agora, Promete a promessa, Eles caminham a jornada de Sábado, E voltam para Jerusalém, Quando eles chegam em Jerusalém, Eles ficam todos, Acerrados no semáculo, Os discípulos estavam, Amedrontados, Atenorizados, E também preocupados, É interessante no capítulo 2, Nos diz que esta promessa, Se cumpre, Quando eles estavam todos, Acerrados, Dentro do semáculo, Havia festa, Na velha cidade, A velha cidade, Estava lotada, Fora da cidade também, Povos da Capadócia, A bonfíria, E de vários lugarejos, Estavam ali, E os discípulos lá, O semáculo acertado, Diz que de repente, Com o som de um vento, Vemente, Adentrou, Aquela casa, E línguas, Como se fosse fogo, Posou sobre cada um deles, E todos começaram, A falar outras línguas, E foram cheios, Do Espírito Santo de Deus, Aleluia, Esta promessa, Então, Se cumpre, Dato dos apóstolos, Capítulo 2, Versículo 14, 21, Quando o Espírito Santo, Pousou sobre cada um deles, E todos começaram, A falar em outras línguas, Então, Diz que os moradores, Da cidade, Os visitantes, Aqueles que vieram, Para a festa, Da páscoa, Em Jerusalém, Ficaram agora, Admirados, E eles até, Expressar, Fizeram, E disseram, Que estes homens, Querem, A esta hora, Da manhã, Embriagados, Então, Pedro, Se levanta, No meio, Dos outros, E discípulos, Pedro, Ergue a sua voz, Com uma autoridade, Adverte eles, Chamando, Atenção, Dizendo, Que o que estava acontecendo, Era o cumprimento, Da promessa, Aquilo que Jesus, Havia prometido, Em Donópolis, Dos apóstolos, Capítulo 1, Versículo 7, E versículo 8, As palavras, De Jesus, Aos discípulos, Se tornam, Realidade, E se cumprem, Pois Jesus, Diz a eles, Não pertence, Saber, Tempos, Nem as estações, Porque o Pai, Estabeleceu, Teu seu próprio poder, Mas, Recebereis, O Espírito Santo, Que há, De viz, Sobre vós, Não, Não, Você não me perdeu, Senão, Você dava a glória a Deus, E dava aleluia, Isso que é bíblia, A palavra de Jesus, É promessa, Para a vida, Do crente, Crente, Só tem alegria, Quando tem presença, Do Espírito Santo, Crente, Só tem gosto na alma, Quando tem a presença, Do Espírito Santo, Crente, Só tem gonzaria, Quando tem o poder, Do Espírito Santo, Quando tem o renovo, E a presença real, Do Espírito Santo, Crente, Não fica triste, Não, Ele pode passar, Por luta, Por crise, Por provação, Por dificuldade, Pode enfrentar, Traz a síndrome do pânico, A depressão, Mas ele não fica triste, Ah, Pastor, O que foi que disse, Que crente, Não fica triste, Crente, Não fica triste, Sabe por quê? Porque a alegria, Do crente, É fruto do Espírito Santo, Ele é, O crente, Que tem o Espírito Santo, Ele é alegre, Na prova, Na dor, Na crise, Na dificuldade, Se ele está doente, Ele sabe, Que orando, Vai acontecer, Um milagre, Se as portas, Estão fechadas, Ele clama, E sabe, Que as portas vão se abrir, Se ele está, Num momento de conflito, De provação, Ele diz, Eu vou buscar mais, O Espírito Santo, De Deus, E ele se sente, Alegre, E se sente, Renovado, Só quem está entendendo isso, E vem aqui, Nesta noite, Para adorar, Levanta a mão, Abra a boca, Diga alguma coisa, Para Deus, Aqui nesta noite, Eu não vi você, Para glória a Deus, Aleluia, Levanta a mão, Menos um minuto, E diga, Glória a Deus, Diga aleluia, Faça alguma coisa, Glória a Ele, Deus do Santo, Aleluia, Nesta noite, Então Jesus disse, Aos seus discípulos, Não vos pertences, Saber os tempos, Diga comigo a palavra, Tempos, Diga mais forte, Tempos, Aí Jesus diz assim, Nas estações, Diga comigo, Estações, Que o Pai estabeleceu, Pelo seu próprio poder, Diga comigo, Poder, Poder, Diga com mais vontade, Com mais disponibilidade, Aosadia, Diga comigo, Tempos, Estações, Diga poder, Mais severência, A vergonha do Espírito Santo, Diga comigo, Espírito Santo, Diga mais forte, Espírito Santo, Que há de vir sobre vós, E ser-lheis testemunhas, Tanto em Jerusalém, Como em toda a Judáia, Samarita, E até os confins da terra, Veja que Jesus expressa, Assim dizendo, Mais recebereis poder, Eu vou repetir, Para você guardar e gravar, Jesus diz assim, Mais recebereis poder, Lucas trata com excelência, A Teófilo, Teófilo significa, Amigo de Deus, Após Jesus, Reunir os seus discípulos, Para dar os mandamentos, Aos discípulos, Os discípulos, Fizeram uma pergunta, A Jesus, Olhe bem, Preste atenção, Os discípulos, Perguntaram a Jesus, Assim, Quanto será o tempo, Quanto será a época, Então Jesus diz assim, Não vos pertence, Saber o tempo, E também não vos pertence, Saber a época, Nem as restações, Mas dentro desta expressão, Tempo, Tem duas variantes, Eu vou chamar a sua atenção, Dentro desta expressão, Tempo, Tem duas variantes, A primeira variante, É o tempo de Deus, O tempo de Deus, É o Caios, A primeira variante, É Caios, Ou Caiós, Caiós, Quer dizer, O tempo de Deus, A segunda variante, Que nós encontramos aqui, É Cronos, Cronos, Quer dizer, O dia de Deus, Então guarde isso, A primeira variante, É Caios, Caios, É o tempo de Deus, A segunda variante, É Cronos, Cronos, É o dia de Deus, Então, O que eu quero dizer, Se Jesus estava dizendo, Que não nos pertence, Saber o tempo, A época, Ou as restações, Que só o Pai, Está reservado, Ele estava dizendo, Que nós vamos viver, O seu tempo, Aqui na terra, E a sua vontade, E o que eu quero dizer, Que nesta noite, Porque eu não vim aqui, Como pregador, Eu não sou pregador, Eu não sou conferencista, Eu sou profeta de Deus, E a boca de Deus, Para a tua vida, A casa da noite, E como eu vim esta noite, Na autoridade profeta, Porque toda vez, Que Deus quer mudar, Uma situação, Numa situação, Ali, Deus traz um profeta, Toda vez, Que Deus quer mudar, A situação, Numa casa, Uma família, Num país, Deus traz um profeta, Deus me trouxe, Hoje aqui, Como profeta, E eu vim esta noite, Com uma boca profeta, De Deus, Com a sabedoria, Na sua palavra, Redenada, Com autoridade profética, Para a tua vida, Para te dizer, Que nós estamos vivendo, Num tempo de Deus, Nós não estamos vivendo, Num tempo político, Nós não estamos vivendo, Num tempo do socialismo, Nós não estamos vivendo, Num tempo da economia, Nós não estamos vivendo, Num tempo do homem, Nós não estamos vivendo, Num tempo da religiosidade, Nós não estamos vivendo, Num tempo da barbade, Do machismo, Do egoísmo, Do altruísmo, Nós estamos vivendo, Um tempo de Deus, Nesta última hora, Que eu te pedi, Para você guardar, Nós estamos vivendo, Um tempo de Deus, Nesta última hora, Aqui nesta terra, A solução para o Brasil, Não está na mão, Deste presidente, Ou da presidente, Ou do presidente, Que passou, Sem caráter, Sem pulou, Que deixaram, A maçã brasileira, Em falência, O mercado econômico, Um caos, A situação caótica, A solução do Brasil, Também não está na mão, Do próximo presidente, A solução do Brasil, Está na mão, Da igreja, Não, não, Você não entendeu, Eu vou repetir, Para você entender, A sanção do Brasil, Está na mão, Da igreja, Que tem a chave, Que abre qualquer porta, A igreja, Que está vivendo, O tempo de Deus, O tempo favorável, Nesta última hora, Só quem está entendendo isso, A prazer, A infitra, A dele é nesta, Se nós estamos vivendo, O tempo de Deus, Então é o tempo da igreja, Se nós estamos vivendo, O tempo de Deus, É o tempo dos adoradores, É o tempo dos profetas, É o tempo da autoridade, É o tempo do domínio, Do mundo espiritual, É o tempo do avanço, É o tempo da alegria, É o tempo da ousadinha espiritual, Ei, Ei, Olhe para mim, Se nós estamos vivendo, O tempo de Deus, É o tempo de homens e mulheres, Com uma mente fértil, Multiplicadora, Cheia de ousadinha e sabedoria, Da palavra de Deus, E do poder do Espírito Santo, Só quem está entendendo isso, E concorda comigo, E tem fé para viver, O sobrenatural, A glória é ele, Bem forte, Nesta mão, A segunda variante é cronos, Cronos aqui, É uma expressão cronica, É uma expressão cronológica, Isso significa, Uma duração de tempo, Isso significa que Deus, Trabalha com o tempo, E Deus trabalha, Com o dia, Vou repetir, Para você guardar, Deus trabalha com o tempo, E Deus também trabalha, Com o dia, Deu para você entender? O que eu quero dizer, Que chegou o dia, Do tempo, De Deus, Na tua vida, Não, não, Você não entendeu, O que eu quero descansar, Eu estou profetizando, Para a tua vida, A palavra, Com sabedoria, Com a qualidade profética, Eu não vim aqui trazer, Uma profecia inventada, Pela mente humana, Alguma coisa, Embavada, Enseigada, E metalizada, Não, 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 Eu vim aqui, Nesta noite, Profetizar a palavra, E Deus, Com sabedoria, E autoridade, Para a tua vida, Eu estou dizendo, Eu estou dizendo, Que o dia, Do tempo, De Deus, Chegou para a tua vida, Aleluia, Eu estou dizendo, Que hoje, Começa o dia, Em que Deus, Vai abrir o tempo, Favorável, Dele, Na tua vida, Eu estou profetizando, E dizendo, Que hoje, Chegou o dia, Em que Deus, Vai abrir o tempo, Das coisas excelentes, E das coisas, Sobrenaturais, Na tua vida, Não tem demônios, Não tem inferno, Não tem capeta, Pode fazer cara feia, Pode forcer filha, Pode colocar galinha preta, Na esquiva, Pode fazer o que quiser, Eu estou dizendo, De mais, Que a autoridade, Profetica, Com sabedoria, Na sua palavra, Que chegou o tempo, Do dia, Que Deus, Na tua vida, O tempo, Em que Deus, Vai abrir as coisas, Favorável, E o sobrenatural, Que eu recebo, Usa guia nesta noite, Para profetizar, E eu profetizo, Pelo poder, Do nome de Jesus, Que 2018, É o ano, Do rompimento, Na tua vida, É o ano, Que você vai viver, Uma dimensão maior, Um nível maior, Umas coisas, Um ano, De coisas, Sobrenaturais, Só quem está entendendo isso, E acredita nesta palavra, Profetica, E tem fé, Para viver isso, Receba agora, Diga glória a Deus, Diga aleluia, Agora ele vem forte, Nesta mão, Diga aleluia, Olha para cá, Show, Vem cabal, Aleluia, Levante a mão, Menos e milhão, E adore a Deus, Adore a Deus, Adore a Deus, Só quem vem para rolar, Só quem acredita, Que é o tempo dele, Adore a ele, Abra a boca, Quem tem glória a Deus, Dá glória a Deus, Quem tem aleluia, Aleluia, Quem é batizado, É o Espírito Santo, Fale mistério, Sola Deus, Aqui esta noite, Fale na linha, De atos dores, Fale na linha, De marco 16, Fale na linha, Do país, A qual você vai morar, Fale na linha, Que o diabo não entende, Não conhece, E não compreende, Receba o meu novo dele, Na tua vida agora, Receba a graça, Receba o teu impar, Receba a sabedoria, Adore, Adore, Adore a ele, Adore o reino dos três, Ao Senhor dos senhores, Ao Deus, Retero e o poderoso, Que você vem para morar, Adore a ele, Receba a nossa, Diga aleluia, Observe, Olhando para a Bíblia, Nós encontramos, Uma interpretação, Exegéptica, Encontramos, Uma interpretação, Cronológica, E depois, Nós encontramos, Uma interpretação, Cristológica, E uma interpretação, É escatológica, Dentro, Desta expressão, Mais, Recebereis, Poder, Dentro desta expressão, Mais, Recebereis, Poder, Aqui está inserido, Alguns movimentos, Do Espírito Santo, Está inserido, Aqui um tempo, De movimentação, Do Espírito Santo, De Deus, Tem gente que acha, Como clama, A glória de Deus, Vem, A glória de Deus, Desta, Ele acha, Que a glória de Deus, Vem para o céu, Tem gente que acha, Que a glória de Deus, É uma espécie de uma fumaça, Como era, No antigo testamento, Tem gente, Que ele levou lá, Porque eu vou receber, Eu quero receber, Deus vai me dar isso, Daquilo, Eu preciso de isso, Daquilo, Nós temos que quebrar, Este espírito, De religiosidade, Nós temos que quebrar, Este espírito, De tradicionalismo, De vir para a igreja, Só para querer receber, Eu quero um carro, Eu quero uma casa, Eu quero isso, Eu quero aquilo, Aí você ainda faz um mapa, E coloca para Deus, Exige Deus, Se Deus me dá, Eu vou fazer uma tradicionária, Se Deus me dá, Eu vou investir em sonhos, Se Deus me dá, Eu vou fazer isso, Eu vou fazer aquilo, Aí você tem coragem, Investir num tênis, Que vale mil reais, Num sapato, Que vale quinhentos reais, E não tem coragem, Investir em sonhos, Aí você fica pedindo, Para Deus, Deus, Me dá um santo, Me dá graça, Me dá poder, Me dá um turimado, Diz que não chovia, Sobre a terra, Deus havia feito, Todas as coisas, E não chovia, Sobre a terra, E Deus é tão lindo, Deus é tão companheiro, E diz que não havia planta, Sobre a terra, Deus não havia, Vendo descer chuva, Sobre a terra, Por quê? Porque não havia, Brotado nada, Por que ainda não havia, Geminado nada, Por quê? Porque não havia homem, Para lavrar a terra, Se não houver homem, Deus não faz nada, Por que Deus vai mandar chuva? Para que Deus vai mandar, Brotar alguma coisa? Para que Deus vai mandar, Avivamento, Se nós não assumimos, A nossa responsabilidade, E tem gente, Confundindo o avivamento, Tem gente, Que acha que o avivamento, É um movimento, É um deteté, Um pula-pula, É uma coisa, Isso não é avivamento, Avivamento, É transformação de caráter, Avivamento, É arrependimento, De pecado, Avivamento, É você deixar, Os velhos sábios, As velhas atinunas, As velhas maligas, Como disse Paulo, Avivamento, É você renovar, Tua mente, Avivamento, É arrependimento, Abrir mão, Dos pecados ocultos, É salvação de arma, Isso que é avivamento, Então, Deus não vai mandar, Se nós não assumirmos, A nossa responsabilidade, Deus só vai mandar, Avivamento, Quando nós assumimos, A nossa responsabilidade, Aí Deus vai estabelecer, Os seus propósitos, Os propósitos, Do seu reino, Na terra, Deus fez tudo, Na terra, Para o homem, Mas o céu é dele, Ou seja, A responsabilidade, Da pedra, É do homem, Os céus, Dos céus, É do Senhor, E os céus, Dos céus, É de Deus, Mas a terra, Deus, Deu ao homem, Diz o salmista, No salto 115, 16, Então, A responsabilidade, Sabe de parte, De promover o homem de Deus, E Deus aproveu tudo, Jesus Cristo de Nazaré, Nos deu poder, Nos deu a ter liberdade, O que é que Deus vai fazer, Se você não fizer nada, Não assumir a tua responsabilidade, Deus não vai fazer, Não adianta você pedir um são, Se você não quer fazer, Não quer assumir tua responsabilidade, Não adianta você pedir avivamento, Se você não quer pregar nos ventos, Nos balacos, E nas montanhas, Deus só vai mandar chuva, Quando nós assumirmos, A nossa responsabilidade, E tem muita gente, Achando que Deus, Se manifesta em coisas, Como espírito, De religiosidade, E tradicionalismo, Dizendo, Deus vai me dar uma coisa, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, Não é proibir, Você avançar e prosperar, Aqui nesta dimensão, Mas deixa eu dizer uma coisa, Para você, Deus não se manifesta, Em coisas naturais, Deus se manifesta, Em pessoas, Toda vez que a terra clamou, Toda vez que a nação de Israel clamou, Toda vez que os povos clamaram, Deus levantou, Um libertador, Uma libertadora, Um juízo, Uma juíza, Uma sacerdotisa, Quando você disser, Deus, Eu assumo hoje, A minha responsabilidade, Deus vai mandar, Poder, Autoridade, Que as tuas, Sabia sobre a tua vida, E vai te levar a viver, O sobrenatural, Coisas que você nunca viveu, Se você está entendendo isso, Receba esta palavra, E Deus hoje, Para a tua vida, É que nós precisamos, Precisamos mais de Deus, E nós estamos perdendo tempo, A procura, De tesouros precisos, Dessa festa, Estamos vivendo hoje, Para uma geração, Que não é fácil de empregar, Qualquer jovem, Hoje aí, Que me ouve no Brasil, 22, 24 anos, Tem uma, Duas, Três faculdades, Pós-graduação, A geração íntima, Só que esta geração íntima, Que é um malice, Está cheia de conhecimento, Cheia de si, Esta geração, Só sabe o que é conhecimento, E inteligência, E conhecimento, E inteligência, Não te ensina, A curar as perigas, Entre nós, Não te ensina, A controlar, A fazer noções, Eu sei, Porque eu estive lá, Eu estou na faculdade, Quase oito anos, Estou concluindo, Psicologia, Eu sei que é isso, Mas isso me ensinou, A ter o controle, Das minhas, Emoções espirituais, A curar, As minhas, Encatriz, Inferidas, Inferiores, E também, De me ensinar, Romper, Para viver, Sobrenatural, Em uma dimensão maior, E por isso, Que você vê, Muitas pessoas, Com inteligência, Geração íntima, Mas eles estão, Vivendo no limite, Eles não sabem, O que é o domínio do poder, Poder, Inteligência, E conhecimento, Não te leva, A romper, No mundo do sobrenatural, Aí você pergunta, Para mim, Mas o que é, Pastor, Que me leva, A romper, A viver coisas, Extraordinárias, No mundo sobrenatural, É a sabedoria, E a revelação, De Deus, A sabedoria, A revelação, A revelação, A revelação, De Deus, É o que te leva, A ter o domínio, Sobrenatural, Salão, Não disse assim, Eu não quero ouro, Não quero prata, Eu quero sabedoria, Então nós precisamos, Deste movimento, Do Espírito Santo, E esta expressão, Recebereis poder, Fala do movimento, Do Espírito Santo, De Deus, É os tesouros eternos, Que são ativados, Dentro de você, Quando você recebe, O poder de Deus, Na tua vida, Este movimento, Do Espírito Santo, É chamado, De pneu matófero, Pneu matófero, Quer dizer, Mover o movimento, Do Espírito Santo, Dentro de você, Pneu matófero, Quer dizer, Ser cheio, Do Espírito Santo, De Deus, Então chegou, Um tempo, Um dia de Deus, Que nós, Estarmos cheios, Do Espírito Santo, Que este movimento, Do Espírito Santo, Está dentro de nós, Porque não há poder, Sendo o Espírito Santo, De Deus, Poder, Sendo o Espírito Santo, Não é poder, E Jesus disse, Mas, Recebereis poder, Aí Paulo dizia assim, Eu não venho a voz, Com palavras, De sabedoria humana, Ou seja, Paulo dizia, Eu não venho a voz, Com conhecimento humano, Tem muita gente, Que entende, De Bíblia, Tem muita gente, Que entende, De ideologia, De escatologia, De matologia, Que sabe, Tregar o meu sermão, Respeitando os pontos, Da emergente, Da exigência, E dominéptica, Tem muito conhecimento, É o que Paulo dizia, Eu não venho a voz, Com conhecimento humano, Mas Paulo dizia assim, Eu venho a voz, Com demonstração, De poder, Aleluia, Esta palavra, De Deus, Esta palavra, De Deus, Se você tiver conhecimento dele, Se você tiver conhecimento dele,